Os animais anfíbios são vertebrados, que vivem uma fase de vida aquática, e outra terrestre. A classe anfíbia está dividida atualmente em três ordens. Ordem anura, corpos curtos sem cauda e com quatro membros, exemplo, rãs, sapos e pererecas. Ordem gimnofiona ou apoda, anfíbios sem patas, exemplo, cecílias ou cobras cegas. Ordem caudata, tetrápodes com cauda e aspecto de lagarto. Exemplo, axolotes, tritões e salamandras. No estágio larval, os anfíbios respiram por brânquias, igual aos peixes. Quando adultos, pedem as brânquias, passando a viver também em ambientes terrestres, onde a principal via de obtenção de gases passa a ser a respiração pulmonar. Possuem pele permeável, que é utilizada para realizar respiração cutânea.